E hoje, agora chegou o momento dela, que é a música que tá na mão. Onde que você assiste? Dancinha e... É uma música boa, né? Eu acho que nem viu, né? Eu desci ontem. Viu que eu fiz ontem? Tem vídeo. Se você escutar essa música em algum lugar, você vai falar... Pô, conheci aquele mano lá. Olha o menos assim, ó. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Fim de semana tá aí, meus amigos e eu. Tamo sem grana, sai fazer o pé. Pegar meu braço, acionar lá na calçada, abrir o tampão de trás. Pegar o som do funk do sertanejo, a mulherada vai lá atrás. Aqui é o Neltinho de palma, com nós é assim que faz. Se é a mulher, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Se você tá no churrasco e quer tá pra cervejinha, o que que você faz? Foda. Chora. Vai embora. Não é melhor. Eu falei é melhor, mais ou menos assim, ó. Chora. A barra é boa, não dá pra reclamar, mas a cerveja acabou. Junta tudo, faz a barra que vai. A ilha passou, das três da noite e a polícia vem aí. Mas quem chamou, foi a vizinha, aquela chata e crecheira. Desce a barra queira, vamos mostrar como é que faz. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Desce devagar, dá uma olhadinha. Se ele tá gostando, põe dedinho pra boquinha. Põe dedinho pra boquinha. Sucesso. Sucesso. Já gravou ainda não? Já gravou. Já chamou o Levi. Nossa, ele só com o... Nossa. Atitude 67, que é o que eu falava. Atitude 67 é essa.